Bom, vamos ao último capítulo do nosso curso, apresentação final do projeto. A gente vai trabalhar com folha de documentação, implanta em perfil, portanto nós precisamos estar na tela com as curvas de projeto, com todas as etiquetas de alinhamento horizontal e de superelevação também. E a gente vai em cima da folha de documentação, vamos aprender como aplicar a malha de coordenadas de eu referenciar nosso desenho com o zoneamento do local de trabalho. Depois a gente vai gerar as notas de serviço no padrão DR com toda a codificação e os valores de offsets abaixo da vista de sessão. E por fim, apenas para o último trecho eu vou gerar o percurso em 3D, que é o trecho de maior extensão, vocês vão ver aí como se estivesse caminhando dentro da pista, fazendo as curvas, as tangentes, etc. Então vamos abrir aqui o primeiro trecho e fazer para ele em específico as folhas de documentação. Primeiramente, depois a gente vai gerar as notas de serviço para todos os trechos e no fim a gente vai gerar o 3D do corredor, através do comando drive. Bom, então vamos lá. A gente já tem na tela, em relação às anotações do alinhamento, a gente tem o que precisa para fazer a apresentação final. De repente você pode até utilizar a líder para poder deixar mais organizado o seu trabalho. Além dessas informações, de todas as anotações de estaqueamento, PI, tangente, curva, espiral, etc. A gente vai ligar as curvas de projeto, que é aquela mesclada entre o terreno natural e o projeto, e o terreno acabado. Então vamos utilizar curvas de nível, 1 em 5 metros. Certo? Então é isso que a gente vai apresentar. Agora o que eu vou fazer, eu vou tirar aqui, vou só retirar este retângulo, para que não atrapalhe a gente. Vou deixar um pouco mais para cá. Certo? Então vamos lá. Vamos gerar os Sheet Sets, que são as folhas de documentação, View Frame Groups, Create Frame View. Aqui a gente vai fazer primeiro para o alinhamento principal, depois a gente vai fazer para a alça de aceleração. Então eu quero de todo o alinhamento, do início ao fim, aqui é uma etapa muito importante, você vai dizer se você quer a planta juntamente com o perfil para a apresentação. Eu vou querer então os dois na horizontal. Vou acessar aqui a template que eu tenho, inclusive em 2013, e estou enviando para vocês também no 2012, a template que eu vou utilizar das folhas. Desta template eu vou utilizar as folhas padrões, em dimensões, vai de A0, é de A0 a A1 em escalas diferentes. Nesse caso, eu vou utilizar A1 e 1 para 1000. Então vamos lá. Template, folhas de documentação, vou utilizar essa aqui. E aqui ele traz as condições, vou utilizar em planta perfil A1, com a escala 1 para 1000. Vou querer que as minhas folhas, meus layouts, ficam orientados em relação ao alinhamento. Aqui eu vou dar o nome para o grupo de folhas. Aqui abaixo você tem a condição de inserir estilos e etiquetas. para a view frame. Então se você acessar aqui, no caso você vai inserir como o estilo, o estaqueamento. Você pode inserir mais condições se você precisar, que não venha ao caso. E a configuração do gráfico dessa folha também vai aparecer. Então aqui você pode manter como está. Vou seguir aqui. O match line significa as linhas de transição entre uma folha e outra. Então onde acaba uma folha e começa a outra, existe uma região de transição. Então você tem essa linha também, dividindo as duas folhas. Você pode configurar com todos os estilos. Eu praticamente nem trabalho com essa opção também. Em profile view, é uma opção muito importante. Você vai dizer que você vai trabalhar, até agora a gente trabalhou com esta vista em perfil. A gente vai fazer a mesma coisa, que é o padrão DR. E aqui você tem a condição de inserir o seu database junto ao arquivo de exportação, junto com o perfil. Aqui eu vou utilizar o padrão que a gente trabalhou até agora, que é o padrão DR, do grade, que a gente utilizou dados de perfil, estacas, elevações de terreno, projeto, informações de alinhamento horizontal e super elevação. Vou utilizar exatamente este. Vou criar as folhas, ele já vai criar para a gente. Criou as folhas aqui, como vocês podem ver. Essas são as linhas de transição entre uma folha e outra. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar. Você tem a condição de gerar, tanto no desenho, como em um arquivo separado. Então, eu vou gerar em um arquivo separado, até para eu também não abastecer muito esse arquivo, deixar mais carregado ainda. Então, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar com o view frame. Vocês podem notar que aqui ele criou quatro folhas. E agora, eu vou trabalhar com o create sheets. Ele vai abrir essa tela para mim. Eu vou dizer qual é o grupo de folhas que eu quero exportar. Aqui, você tem a condição de informar se você quer inserir todos os layouts em um novo desenho. Cada layout, você insere em um novo desenho, que eu acho também desnecessário. Todos os layouts em um novo desenho, que é essa opção que eu vou usar, ou todos os layouts em um desenho atual. Então, eu vou utilizar em um novo desenho. O nome do layout, qual que vai ser? Você pode aí colocar projeto. Vamos voltar aqui. Folha. Projeto vicinal. Tá ok? E aí, ele vai acompanhar o nome do alinhamento e a contagem. Seguindo. Aqui, eu vou manter tudo como está. Aqui, é o seguinte. Eu vou manter o nome das folhas, do grupo de folhas. Aqui, eu vou armazenar determinada pasta. E vai criar tanto os DWGs, como a outra extensão também, que a gente tem para as viewframes. Então, vamos colocar elas na apresentação final. Criei uma pasta com o nome apresentação final, documentação, trecho 1. Então, eu vou dizer que deve ser salvo aqui. E ele já entende que aqui também embaixo. Então, sempre colocar o mesmo destino para os arquivos que a gente vai gerar. Aqui, as condições. É só para confirmação mesmo. E aqui, é importante também você alinhar as suas folhas em relação ao início do alinhamento até o final, do início ao fim. Aqui, você diz que vai começar do meio ao fim, voltando ao início. Isso aqui, a gente nem precisa utilizar. Esse aqui é do fim ao início. Vamos utilizar este. E aí, ele vai criar um Xref, como uma referência externa. A gente vai selecionar tudo. Tudo que a gente tem no nosso projeto para ele carregar nas folhas. Então, vou criar as folhas. Ele diz que o meu arquivo vai ser salvo. Vou clicar aqui. Ele vai estar criando um novo desenho para a gente com as viewframes. Pronto. Ele criou. E aqui está. Ele está como... Você está vendo que ele está salvo aí em outra pasta, na apresentação final. Então, ele está como uma referência externa. Mas, se você dar um duplo clique aqui, ele vai abrir a referência externa para você. E vai mostrar a apresentação. Então, lembrando que utilizamos A1 e folha A1 com escala 1 para 1000. E aí está. Bom, vamos lá. O que a gente deve estar atento aí? Você vê que ele não gerou as condições de fator de K, estacas PCV, PIV e PTV. Porque a gente tem que... Infelizmente, o Civil 3D, ele não absorve isso. A gente tem que selecionar a linha de grade e fazer diretamente aqui. Então, edit labels. Import label. Vamos utilizar o que a gente estava usando. E aí sim, ele faz a condição. Então, infelizmente, você tem que trazer, ajustar todos esses elementos. Vamos colocar aqui uma cor escura para a gente visualizar melhor. O bom do Civil 3D é que ele já traz com a folha DR, padrão DR, com as folhas. E aqui você, infelizmente, tem que ajustar as informações de curvas verticais de projeto. Então, aqui ele mostra todas aquelas informações que a gente trabalhou quando a gente estava fazendo grade, as inclinações, mas só quando a gente edita as labels. E aqui ele traz também as condições tudo aquilo que a gente já viu durante o nosso projeto. E aqui as curvas de projeto com as informações de tangente. Tá ok? E assim por diante. Então, você tem que fazer isso um por um, adicionar as labels um por um para poder dar certo. Então, novamente, essa viewport está travada. A gente pode selecionar aqui e adicionar editar as labels e importar as que a gente estava trabalhando. E aí ele já faz essa manutenção para a gente. Ok? Aqui a mesma coisa, você vai selecionar vamos aí selecionar aqui ele está como XF, ele não permite trabalhar com alinhamento. então, uma outra coisa importante é a seguinte, a gente vai georreferenciar esse sistema de coordenadas do desenho para que ele apareça exatamente na região onde a gente estava trabalhando. Então, no início do curso a gente viu que a gente estava trabalhando com a região Sul 24, SAG 69, pode ser SAG 69 ou eu prefiro utilizar o SIGAS. Então, utilizar o SIGAS e aqui na versão 2013 a gente tem trabalhar, a gente pode trabalhar com o norte e com a escala que já aparece aqui automaticamente na folha e com o sistema de referência de georreferenciamento. Então, você pode selecionar a viewports e aí você vai utilizar Current Map Coordinate System. Depois de você ter atualizado o sistema de coordenadas desse local para 24 Sul que é o município referente a esse projeto, então a gente pode dar a precisão de 100 e 100 metros em leste e norte UTM e 1 para 1000 a escala que a gente está utilizando para a viewport. Automaticamente ele já faz essa modificação colocando todas as coordenadas aí. Tá ok? Vou salvar aqui. Isso você tem que fazer para todos, né? Você não consegue fazer apenas de uma vez só para todos. Então, você tem que fazer todas as modificações para todos. Então, vou salvar vou fechar e voltar para o desenho que a gente estava trabalhando trecho 1 do projeto. então voltando a projeto desta vez agora a gente vai gerar as notas de serviço desta vez a gente vai gerar aqui no próprio DWG. Ok? bom, então para gerar as notas de serviço a gente precisa só para relembrar a gente fez a sample lines, certo? Vamos ligar aqui a sample line porque só em cima delas que a gente consegue gerar as vistas de sessão a linha e o texto bom, então vamos aí vamos gerar as notas de serviço section views a gente vai criar todas as vistas de sessão aqui é o alinhamento e o grupo de linhas correspondentes aqui você pode dar o nome de vista de sessão que vai aparecer em cada folha da vista de sessão aqui você pode utilizar alguns parâmetros inclusive do 2013 você tem como a gente vai trabalhar com 1 para 200 vou utilizar esta aqui sessão 200 então o gráfico já está pronto que é a mesma as características que você tem para o perfil topográfico ele tem as mesmas os mesmos tipos de configurações para a vista de sessão aqui a gente vai utilizar sessão transversal na distribuição você tem a folha padrão A1 para a sessão transversal então ele já traz a distribuição a plotagem de forma adequada com o espaçamento certo aqui você tem o offset em relação ao X em relação ao Y vou manter como está aqui é a parte uma das partes principais porque a gente vai fazer o seguinte a gente vai determinar um único estilo para terreno terreno natural que vai aparecer em vista de sessão padrão sessão 1 para 200 que é a mesma que a gente está utilizando aqui é o seguinte aqui tem uma particularidade aqui você está trabalhando com um code set então o code set o que significa esse estilo que vai mostrar as codificações então você está vendo aqui para cada componente da via e da sessão você tem o número do ponto respectivo pista trecho 1 essa surfeira de terra plenária a gente vai inserir uma um estilo que vai ser DR então vamos colocar aqui DR porque ele vai aparecer para esse caso ele aparece em azul para a linha do projeto e para a linha do terreno natural vai aparecer em magenta e aqui a gente tem vários estilos para todas essas condições no caso aqui você tem if words que são as linhas é o preenchimento entre a linha de projeto e a linha do terreno natural então aqui eu não vou utilizar qualquer estilo vou deixar como invisível ou seja ele não vai fazer nenhuma chura entre as duas linhas a base vamos vamos deixar invisível também subbase invisível invisível tudo invisível só vai aparecer realmente a linha de cada geometria na seção aqui você tem os labels a gente vai manter como está e depois a gente vai modificar se for o caso que a gente insere alguns padrões de inclinação etc aqui eu vou manter 1 para 200 databanks já que a gente está trabalhando na seção para 200 ele vai mostrar vai mostrar aqui as informações da cota de projeto e de terreno natural aqui se for preciso a gente muda também depois e beleza aqui eu não vou utilizar porque eu já gerei as tabelas de volumetria de materiais aqui você pode inserir as tabelas de volume de material juntos juntos à vista de sessão não vou fazer isso porque como eu já criei não quero deixar o desenho mais pesado então vou clicar aqui e ele já vai estar girando para a gente todas as vistas de sessões então é isso está gerada esperar mais um pouco beleza então vamos lá então vamos abrir mais este retângulo deixar mais dimensionado aqui bom então aqui a gente tem o que aconteceu como eu deixei invisível ele apareceu os estilos que estão lá no grupo de sample lines tá então eu vou acessar aqui a sample lines sample line group properties então ele saiu com estas características se eu deixasse tudo invisível ele não ia sair com nada destas desses materiais que eu fiz quando eu gerei o assembly e aqui ele sai também com as com as condições de inclinação do terreno inclusive para as pistas super elevadas então aqui você tem que trabalhar bastante com a com a leader e com o flip label porque você consegue reposicionar as suas informações da vista de sessão então uma coisa bem interessante aí importante que a autodesk melhorou no 2013 a questão da vista de sessão e as notas de serviço logicamente então aí você tem todo o contorno da caixa de pavimento junto com o acostamento e o subleito e aqui os taludes linha de projeto representado pela linha azul e de terreno pela linha magenta e aqui você tem os offsets do centro você tem 416 de cota menos 3 você tem 415 e aí ele vai fazendo em relação ao distanciamento que você tem de cada de cada point desse dessa vista de sessão então o espaçamento entre um point e o outro ele deixou configurado como como uma distância negativa em sentido de a esquerda e com a cota de cada distância dessa ok então aqui você tem do centro até 3 metros que é o bordo você tem determinada distância com determinada cota que a gente inseriu a distância de 3 metros para a pista e aqui você tem do bordo até o talude mais esse tanto até o offset até o offset o limite desta desta estaca desta sessão nessa estaca você tem terminando o talude de aterro nesta cota é a mesma coisa por outro lado ok vamos pegar uma curva super elevada vamos ver aqui a gente utilizou super elevação aqui na estaca 84 mais 18.29 vamos buscar aqui olha só aqui ele mostra a transição da super elevação entre uma estaca e outra não está com a super elevação total mas está nesta faixa de transição e o acostamento acompanha você vê que interessante ele acompanha ao lado o lado contrário e aqui ele mantém o mesmo lado já que é a curva externa e aqui você tem os taludes de aterro e meio e a valeta composta nesta vista de sessão e aqui ele traz até mais aqui um pouco já como se trata de uma super largura também ele faz a super largura nesse ponto então ele ele traz a distância um pouco maior está certo com 4 metros 817 de cota até o talude até o offset do fim dessa pista então é isso aí a gente agora vai gerar estas mesmas informações para o próximo trecho para dar sequência ao curso então vamos fechar aqui o primeiro trecho salvar fechar e vamos fazer a mesma coisa para o próximo dos três trechos trecho 2 vamos lá aqui a gente tem já as curvas de projeto ligada com o alinhamento horizontal e a tangente e as informações de tangente curva e curva espiral novamente viewframe groups create viewframes vou fazer de uma forma mais rápida agora já que a gente já fez antes aqui vocês devem utilizar a planta com perfil 1 para 1000 a 1 ele cabe bem dentro desse projeto tá grupo de folhas 0 2 aqui beleza matchlines vista de perfil lembrar de modificar aqui também padrão DR que a gente está usando tirou beleza agora a gente vai e gera as sheet sets novamente vamos criar em um novo em um desenho novo todos os layouts para não ter nenhum problema agora a gente vai especificar que vai ser o trecho 2 ele já atualizou aqui armazenamento para os dois locais criar os referentes selecionar tudo que eu tenho que é importante sempre selecionar tudo que você tem no projeto você não esquecer de nada criar ok ficar aqui só para ele processar esta operação beleza criou a xref com mais folhas desta vez vamos entrar por esta através desta tabela no xref fazer a inserção de malha de coordenadas já referenciando este arquivo que novamente antes de fazer isso você tem que selecionar importar um conjunto de labels que é o que a gente trabalhou no projeto tá se for o caso se não tiver aparecendo você pode trazer para cá exatamente no P e VI as inclinações deste trecho e as informações de de alinhamento horizontal junto com as curvas de projeto tá então aplicar a malha novamente editar as configurações do desenho 24 sul zoneamento e aplicar as malhas isso você pode fazer também na versão anterior ele também possui esta opção mas ele possui na opção do map no autocad map que vem englobado aí no nocivo 3D então você seleciona a viewport aqui vai ser um para mil 100 metros entre cada espaço e outro de metros sistema de coordenadas atual ok gerou as coordenadas UTM tá isso vai vai ter que ser feito para todos muito bem então vamos salvar este arquivo fechar para voltar para voltar para o projeto e agora a gente vai gerar as notas de serviço novamente desta vez eu vou gerar sem a sem as 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 achudas de materiais ok section views antes disso vamos ligar aqui aqui já já está ligado ok sem pular negru properties então todos os materiais estão com o estilo de shape sub-later a gente vai deixar invisível para não aparecer realmente nada e aqui o estilo de corte aterro está em vermelho e em verde então a gente vai retirar também deixar invisível apenas do shape a linha vai aparecer o shape que não vai aparecer que é a hachura do material que você está usando para cada componente section view create múltiplo se viu você vai criar aqui vista de seção pode até colocar 1 para 200 que é o que a gente vai utilizar aqui a vista de estilo de vista está na seção 200 vamos manter esta esse posicionamento aqui a gente vai trabalhar com o terreno natural e com o DR aqui você vai inserir padrão seção para 200 para codificação da DR próprio da DR aqui você vai deixar vazio aqui novamente você vai deixar invisível e aqui invisível também databends é este mesmo vamos criar as notas de serviço verificar se a gente pode inclusive modificar o databends se for necessário mas pelo que a gente viu no trecho anterior não é necessário não não será necessário bom aí está tá certo então você tem aí todas as condições aqui você tem que preencher legal que ele traz a folha padrão no DR você pode preencher as informações de solo de rachamento etc a distância com a cota ele já traz aqui para a gente tá como a gente viu no exemplo anterior e aqui você tem a condição de trabalhar também já se trata de uma sessão normal ele fez 3% e mais 3 para para acostamento que foi o que a gente definiu na assemble no capítulo 3 e aqui como eu deixei invisível ele apareceu apenas a as achuras de materiais aqui você pode inclusive se quiser deixar invisível porque anteriormente eu inseri aqui da minha template as achuras para base e subbase leito e subleito aqui a gente pode tornar invisível para ele realmente não aparecer nada no estilo de code 7 só para shapes logicamente ok e assim ele faz sem qualquer achura você pode a partir de agora então você consegue se necessário muitas vezes é é dar um flip inverter a a codificação certo e plotar você já pode acionar o comando plot para cada folha dessa e plotar ou para folhas para todas as folhas aí você quem vai escolher bom eu já gerei aqui as folhas de documentação tanto para o trecho 3 como para o trecho 4 e eu vou mostrar para vocês como que ficou isso é para a gente ganhar tempo já que a gente já aprendeu a fazer esses procedimentos então vou mostrar primeiro para o trecho 3 as folhas em distribuição para os layouts inclusive também já foi gerado xref através das mesmas ferramentas que vocês utilizaram nos trechos anteriores além também das notas de serviço para as folhas para as folhas portanto no trecho 3 a gente tem aqui as 4 folhas em tangente a única alinhamento em tangente que a gente tem do projeto e além disso a gente também já criou as notas de serviço com todas as informações agora o que eu vou fazer eu vou fechar e mostrar vocês tem que abrir o xref e aplicar a malha de coordenadas eu também salvei aqui na pasta de apresentação final para o trecho 3 os xref das sheet sets, das folhas de documentação então vocês vão ter que fazer todas aquelas questões de adequação de parábola e curvas verticais com fatores k comprimento mínimo da curva grade inclinação do grade etc então aqui eu já fiz também o que eu vou fazer e aí o que eu vou fazer eu vou fazer o que eu vou fazer e aí eu vou fazer aqui eu vou fazer Então, aqui eu já fiz para o trecho 3 e para o trecho 4, a mesma coisa. No trecho 4, ele gerou 33 folhas na dimensão, na folha A1, em escala 1 para 1.000. Além das notas de serviços também no padrão DR. No caso anterior, não estava aparecendo supraelevação, porque não existe, simplesmente porque não existe. Isso é uma reta, é uma reta apenas, e neste caso, neste trecho, existem várias particularidades, como curva circular e espiral. Então, por isso a gente precisou adequar a supraelevação e por isso está aparecendo também no perfil do grade. Que é o que ocorre aqui. Então, vocês vão ter que fazer essas 33, gerar automaticamente, o civil já gera automaticamente as 33 folhas ou layouts. E com isso, adequar os padrões DR para malha de coordenadas e UTM. Vocês podem referenciar o CIRGAS e o zoneamento 24 sul do município. E aqui as informações para as curvas verticais. Existe uma particularidade no trecho 4, que é a seguinte, vocês vão ter que tomar cuidado, porque no trecho 4 a gente tem, a gente deve criar a escrava de projeto. Então, vou abrir aqui para vocês verificarem. Então, vamos lá. Quando vocês forem criar as curvas de projeto, que foi essa que eu já editei, o que vai acontecer? Vou deletar aqui para vocês verem. Vocês vão criar as curvas de projeto e aí ele vai fazer uma triangulação incorreta. Bem no trecho do pedágio. E existe uma forma de solucionar isso. Então, já vou ligar os triângulos aqui e vou definir essa curva de projeto através de edits. Vou mesclar o terreno natural com o terreno de terraplenagem. E ele vai fazer isso aqui. Como que a gente vai solucionar esse caso? Vamos primeiro desabilitar a curva do terreno natural. No display no surface do terreno natural. E aí vocês vão ver que a gente, que a triangulação, ela não margeia o limite do terreno. Do terreno primitivo. Aí está. Então, ele está da seguinte maneira. Vou congelar aqui. Os cheat sets. Aqui você vê como ele não acompanha exatamente. O que a gente deve fazer? Vamos ligar a faixa de domínio em feature line. Para a gente poder corrigir e definir a borda dessa superfície de curva de projeto como break line da feature line. Então, a break line vai ser esta. Ok. E aí ele triangula em toda essa faixa. Aí a gente tem o limite adequado para poder fazer a correção da triangulação. Certo? Aqui existe um outro porém. Ele faz este buraco na superfície. Então, basta a gente adicionar uma linha de triangulação. Clicar daqui até este ponto. Que ele já vai fechar para a gente. Vamos visualizar em 3D. Para ver se está tudo ok. Então, isso é importante que vocês façam antes de gerar a própria... As próprias folhas de documentação. Certo? Vamos voltar aí com o layer que a gente tinha congelado. De layouts. Vamos salvar. Vamos abrir o trecho 2 agora, porque agora a gente vai ver como fazer o percurso em 3D do corredor para a apresentação final deste projeto. Vamos fazer com o trecho 2 mesmo. Vamos fazer com o trecho 2 mesmo. E agora a gente vai fazer o drive para o 3D do corredor. Então, a gente vai congelar tudo que não nos interessa. Para não interferir nesse percurso. Vamos lixar apenas o que a gente precisa. Então, na verdade, vamos botar aqui. Vamos congelar o que a gente não precisa e manter o que a gente precisa. Para poder fazer essa situação. Eu não sei porquê, mas em 2013 ele não está funcionando bem a ferramenta do leiso. Eu vou deixar aqui a organização do projeto. Todos os layers referentes aos títulos e as divisões do nosso projeto. Para apagar, para congelar esse layer também. Portanto, o que a gente precisa é ter o alinhamento apenas com o alinhamento com o corredor. O corredor a gente vai precisar também. Vamos ligar o corredor da rodovia 2. E também as curvas de projeto. Então, vou selecionar o alinhamento. Para fazer o drive, a gente seleciona o alinhamento. Então, selecionado o alinhamento, a gente vai clicar com o botão direito. E acessar o drive. Selecionar o grade na qual ele vai caminhar. O perfil que ele vai considerar para este percurso. Bom, nesta tela drive, o que a gente tem? A gente tem a altura da nossa visão. A gente pode, inclusive, aumentar se for necessário. E também a altura do target. Então, vamos simular aqui para ver como que funciona. Então, com isso a gente pode definir a velocidade desse nosso percurso. E também pode definir a visualização. Pode ser realístico também. No caso, a parte conceitual, a visão conceitual, ela tem um melhor desempenho para esta função drive. Na verdade, é uma visualização bem superficial, porque, na verdade, o software civil 3D é muito mais técnico do que propriamente realístico para modelagem 3D. Mas, se for o caso, a gente pode também trabalhar com o realístico, que é assim que a gente tem os materiais especificados pelo projetista no code 7 para o corredor. Então, no próprio code 7, você pode definir o que vai ser cada área de preenchimento em 3D, ou seja, em model. Ok? Você vê como ele não funciona tão bem para a parte realística. Mas, você pode, inclusive, vamos fazer o seguinte. Para esse caso, você tem que seguir um pouco mais próximo à superfície da rodovia. E guiar desta maneira. Se não for de seu agrado, você pode modificar. Vamos dar um rebuild nessa curva de projeto. E vamos continuar. Se não for de seu agrado, se ele estiver interferindo muito, você pode modificar para este estilo, este render material. E a gente tem uma visão mais ampliada do que está havendo nesta vicinal. Como eu disse, ele não tem uma resolução muito boa, mas é interessante a gente conhecer esta função no Civil 3D. Então, ele mostra tanto o corredor como o terreno projetado para este corredor, unindo, inclusive, o terreno natural. Vamos voltar para o conceitual. Vamos voltar para o conceitual. Você pode perceber que é uma área com poucas ondulações, bem plana, ao final do projeto também. Então, nas curvas, ele mostra toda a parte de superelevação, também com uma leve inclinação na curva externa, na parte externa da curva. Então, vamos lá. Vamos rever esta parte da curva para ver como ele está aqui mais ou menos no estaqueamento. Vamos adicionar aqui o estaqueamento nos labels, vamos desligar o estaque aqui e está mais ou menos começando na estaca 57 mais 4.26, então a gente vai fazer novamente o Drive, selecionar Grade e aí você tem a condição de inserir o estaqueamento também. 57. Certo? Então vamos fazer a curva. Você vê como ele traz aí condições de superelevação também no Drive. Essas características são mostradas também aí. E aí 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 Pode desabilitar as curvas de projeto para ficar apenas com o corredor. Superelevação novamente. E aí 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 está o fim do curso.